E se a gente coloca o mesmo gráfico indexado pela inflação, a Bolsa perdeu para a inflação e está perdendo para a inflação. E para compensar a inflação de 2008 até hoje, o Ibovespa deveria estar na casa dos 210 mil pontos. Onde investir em 2023 com o Stormer parte 2? A parte 1 já ficou incrível, um papo sensacional com a visão do Stormer sobre mercados brasileiros, americanos, criptomoedas e muito mais. Agora, de tão bom que ficou esse vídeo, a gente resolveu quebrar em duas partes, para você prestar atenção em todos os detalhes. Vamos agora então para a parte 2 dessa conversa. Antes, só faço rapidamente aquele aviso de pedir o seu like. Deixa o like, não custa nada, tanto conteúdo que a gente traz. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas e a gente vai agora para o papo com o Stormer parte 2. E nosso famigerado Brasil? Cara, Brasil, cara, vamos colocar aqui. Brasil, o gráfico principal que a gente tem que ter em mente é esse aqui. Não vou nem falar de Petrobras, tá? Não, vamos falar de taxa de juros primeiro. Vamos falar de taxa de juros primeiro. Não brincando. Isso aqui é taxa de juros para 29, Brasil. Cara, taxa de juros está explodindo a futuros, tanto para 29 quanto para F26, que é a mais importante de todas. Sim. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. E isso está acontecendo justamente por quê? Porque na medida em que tu tem realmente a possibilidade de rompimento do teto fiscal, na medida em que tu tem a possibilidade realmente de emendas na lei das estatais e provavelmente as estatais voltarem a ser belos cabides de emprego, isso tudo eleva o risco Brasil. Sim. A elevação do risco Brasil faz o quê? Faz automaticamente com que o dólar se valorize frente ao real. O que o Banco Central precisa fazer para evitar que o dólar suba em relação ao real? Isso é subir a taxa de juros. Porque aí mantendo uma taxa de juros mais alta, o investidor estrangeiro faz o carry trade, o clássico carry trade, em que ele traz os dólares para cá, transforma em real, compra a taxa de juros brasileira, faz um hedge cambial e está feliz da vida ganhando seus 13,76% ao ano. Sim. Ele não vai ganhar tudo isso em dólar, porque tem o hedge cambial que custa um pouco, custa em torno de 3,4% para ele. Mas o fato é que o carry trade... Mas mesmo assim é uma bela rentabilidade, né? Sim. O fato é que o carry trade é o que mantém o nosso real relativamente estável frente ao dólar. É isso. No momento, até que quando a nossa taxa de juros estava lá em 2,5%, o que aconteceu com o dólar? Foi lá para 6%. E se não subisse a taxa de juros ali rapidinho, ele ia explodir. Ele ia para 7, 8, 8, 9. Então, neste momento, a nossa taxa de juros está com o viés do comprador. Sim. E isso significa, então, favorecer IPCA a mais algumas coisas. Então, os tesouros, nesse momento mais atrás, são os tesouros IPCA a mais alguma coisa. Por quê? Porque se espera uma inflação em alta para o ano que vem? Sim. Se espera uma inflação em alta para o ano que vem. E, ao mesmo tempo, até porque alguns dos sujeitos que estão sendo colocados no governo defendem a ideia de que imprimir dinheiro não gera inflação. Que é uma tese não encontrada em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhum país do planeta Terra se acredita nisso. Mas algumas pessoas que estão sendo colocadas no governo, nesse momento, acreditam que imprimir dinheiro não gera inflação. E outras acreditam que o congelamento de preço é uma boa. Sim. Estamos voltando para a década de 70. Isso. Vamos voltar para a década de 70. Conceito de teoria. E estou chamando isso de teoria moderna de economia. Eu não sei o que é o rio, cara. Eu não consigo. Cara, é rio para não chegar. Porque é a maior piada, né? É. Teoria moderna de economia. Cara, que teoria moderna de economia? Você cata maluco? Mas, enfim. Enquanto a gente tiver essa taxa de juros assim, a nossa bolsa não avança. Sim. Por que que tu vai botar dinheiro em bolsa? Pois é. Se tu tem uma taxa de juros pagando 13% ao ano? Para quê? Para que tu vai correr risco de bolsa? E precificada em 2029, como você mostrou, e em 13%. 14%. 13, 14%. Enfim, cara, tu tem 29 em 13, 14, cara. Para que tu vai botar a bolsa no Brasil? Para que tu vai tomar risco? Pois é. Por que que o empresário vai tirar dinheiro para abrir novas fábricas, novas lojas, novos restaurantes, se ele pode botar o dinheiro para render na renda fixa? Pois é. Então, como é que o PIB do país vai crescer? Como é que o país vai crescer com taxa de juros assim? Não tem como. Então, bolsa, para mim, e isso que a gente for olhar o PL da bolsa, está extremamente baixo. Isso aqui é o Bovespa, tá? Agora. O PL do Bovespa está realmente em níveis que eu nunca tinha visto na vida. O PL do Bovespa está em níveis de perto de 4,50. 4, 4, 4 de PL. Sim. É um nível que eu nunca vi. Eu nunca vi. Em 23 anos de mercado, eu nunca vi um PL tão baixo. Tá? Isso não significa que um PL baixo seja necessariamente para entrar comprando. Claro. Porque a gente tem que entender que o PL, meus amigos, ele é composto por preço da ação dividido pelo lucro líquido gerado para cada ação que tem no mercado. Então, quando a gente pensa nisso, quando tem um PL baixo, significa ou de que, ou de que, vamos lá, o preço está muito baixo em relação ao lucro que a empresa está gerando, ou a empresa está gerando muito lucro e o preço ainda não refletiu isso ainda, ou o cenário mais complicado, que é o que a gente vencia agora. As empresas geraram um brutal lucro, sim, geraram no passado, nesse ano, mas pelo risco político embutido, os gestores decidiram não comprar as ações, acreditando que no ano que vem o lucro por ação vai cair. O lucro das empresas irá cair. E se o lucro das empresas cai, automaticamente o PL sobe, sem que os preços necessariamente subam. Então, não é o fato de que tem um PL baixo que eu tenho que sair comprando. Não. Antes as coisas fossem tão simples assim. Mas eu quero mostrar esse gráfico aqui porque a gente olha em Bovespa, nesses 10 anos, e pensa, pô, a Bolsa subiu legal, né, de 2008 até hoje, tá, 52% alta, tá, é, tá bem. Só que se a gente pega e dolariza esse gráfico, aí é uma vergonha, nós estamos aqui, abaixo de 2008. E se a gente coloca o mesmo gráfico indexado pela inflação, a Bolsa perdeu para a inflação, está perdendo para a inflação. E para compensar a inflação de 2008 até hoje, o Ibovespa deveria estar na casa dos 210 mil pontos. Puxado, hein? O dobro. Puxado, né? O dobro. Literalmente o dobro. Só para compensar a inflação. Ah, só para empatar, né? Só para empatar. Ah. Resumo da ópera. O Brasil é o país da taxa de juros. Ponto. Resumo da ópera. O Brasil, a gente tem que investir grande parte dos nossos recursos em taxa de juros. Tentar capturar uma taxa de 13,5%, 14% ao ano é muito bom, é muito interessante e é muito mais válido do que tomar risco o Bolsa. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil, né, Storm? Do que ficar, putz, analisa a empresa, balanço, call de resultado, movimentação. Nossa, coloca, né? Sim. E aí tu pode me dizer, tá, mas Stormer, algumas ações subiram muito mais do que isso. Conseguiram realmente dar resultados fantásticos. Tá, então tu vai ser o gênio da lâmpada que vai fazer o cherry picking, que é escolher exatamente as tejas maravilhosas que vão explodir 100, 200, 300, 400%. É isso? É isso que tá me dizendo. Tu tem essa capacidade ímpar. Não, cara. Melhor do que Stormer, melhor do que Stuberger, melhor do que... Melhor do que... Cara, não é tão simples assim, galera. Não é tão simples assim. E quando a gente fala sobre isso, vamos expor o rei. O rei está nu. Quando tu olha os fundos de investimentos em ações no Brasil, tu vai encontrar uma lista enorme de fundos de investimentos em ações. Tem uma lista brutal. Desta lista brutal, tu sabe quantos conseguem bater o benchmark, que é o Ibovespa? Pouquíssimos, né? São sete. Sete? Sete conseguem bater o Ibovespa. E a gente já viu que o Ibovespa é péssimo. O Ibovespa não é ruim. O Ibovespa é péssimo. Do que se depreende que investindo... Imagina se fosse o S&P, né? Imagina se fosse o S&P, cara. Não, né? Então, fundos de investimento em ações no Brasil, realmente, tu tem que escolher com muito cuidado e com muito carinho, porque eles não conseguem bater o Ibovespa e o Ibovespa não bate a inflação. Sim. Tá, mas isso também. Então, eu posso, eu como trader, bater o Ibovespa? Cara, o cara tem que ser um puta trader pra bater o Ibovespa. O cara tem que ser um puta trader pra conseguir resultados consistentes. Sim. A maior parte das pessoas não vai atingir este nível de perfeição na execução dos trades. Tá, mas então, o que que tu me sugere, Stáber? Socorro. É, vamos lá. Minha sugestão. A minha sugestão é fazer uma abordagem muito mais inteligente, que é a seguinte. Já que nós somos o paraíso da taxa de juros no mundo, e nós somos de fato, pega 95% do teu capital, 95% do capital e aloca em taxa de juros. Fica com 5% de exposição em, vamos lá, fundo obliário ou bolsa variável que tu quiser. E fica esperando. E fica esperando. Esperando o que? Esperando isso aqui, ó. Essa queda. Ou essa queda. Quando você tiver uma queda de 50% da bolsa em relação ao seu último topo, 50% a 60% em em relação ao seu topo, aí tu pega o teu dinheiro que estava na renda fixa, tu sai da renda fixa e tu toma renda variável. Pá! All in. Aí tu ia estar comprando. Aí tu ia estar comprando. All in. Deixa cair 60% em relação ao topo. Na verdade, a estratégia mais interessante é o seguinte. Caiu 30%, tu traz 10% da tua posição. Caiu 40%, tu traz mais 10%. Caiu 50%, tu traz aí 30%. Caiu 60%. Vai tudo. Bota 95% na variável e 5% na taxa de juros na renda fixa. E aí tu segurou... E aí tu bate todos os gestores do Brasil. Aí tu segurou um ano. Segurou um ano. Pau! Sai da renda variável com esse lucro aqui. Volta pra fixa. Ful 95%. Subiu um ano. Pau! Volta. E fica fazendo somente isso. Resumo da ópera. A cada três anos. Olha aqui. Aqui o Bovespa caiu 65%. Três anos depois o Bovespa caiu 60%. Quatro anos depois o Bovespa caiu 67%. Três anos depois o Bovespa caiu 58%. Seis anos depois o Bovespa caiu 60%. No crash de 2008. Depois aqui ele caiu 58%. Então galera, é ficar esperando isso. É ficar esperando liquidação. E essa liquidação vai acontecer ano que vem. No meu entendimento, uma série de medidas estão sendo apresentadas pelo nosso futuro governo. Com o nosso mercadante realmente indo contra privatizações. Com o nosso Haddad na economia. Vai ser lindo de ver o mercado. E eu vou querer comprar a Bolsa. Quando o mercado chegar perto daqui. 62 mil. O fundo do Covid. O fundo do Covid. Chegando aqui em 61 mil. Ok. Daí eu considerarei. Considerarei com carinho. Mas não com muita intenção. Mas considerarei tirar o meu dinheiro do dólar. Tirar o meu dinheiro da renda fixa. E trazer para a renda variável. Legal. E por que eu vou considerar dessa vez? Porque finalizando aqui minha conversa com vocês galera. No meu entendimento. O Brasil sempre flertou com o precipício. Mas nunca se jogou. Eu acho que dessa vez nós não jogamos. Não jogamos? Eu acho que sim. É mesmo? Sim. A minha sensação. A minha percepção. É de que dessa vez não tem mais volta. Dessa vez o Centrão não vai conseguir segurar os arroubos socialistas. Do novo governo. Até porque o novo governo tem o apoio do Supremo. E dessa vez, especificamente, realmente, ralou. Realmente, o cenário é... Eu não diria que o cenário é ruim. O cenário é desastroso. Eu espero estar completamente errado. Assim, eu rezo todas as noites para que, cara, tomara que eu esteja errado. Tomara que seja só uma percepção minha. Tomara que seja só um excesso de negativismo, meu. Mas, Bernardo, sendo muito franco, cara. Eu sempre fui considerado o cara mais otimista da sala. E eu sempre sou um cara otimista pra caraca. Eu sou sempre o cara comprador. Eu sou sempre o cara que estou olhando oportunidades. Eu sou sempre o cara otimista. Sempre fui um cara otimista. O mais otimista da sala. Sempre. Se você capitulou, então. Se você está capitulando. É porque o negócio está realmente feio, hein? Sim. Pra mim, acabou. Sim. Então, pra mim, cara... É claro que o Brasil também é uma economia forte. É importante que a gente tenha isso em mente. O Brasil é um país forte. O agro é muito forte, sem dúvida alguma. Mas, e é isso, basicamente, que impede o país de quebrar de vez. Porque é uma economia muito potente. Eu tenho... A gente tem um cliente, aquele americano, sabe, Bernardo. Ele, todos os meses, ele manda bastante dinheiro aqui no Brasil. E daí eu perguntei pra ele, assim, uma vez. Cara, pô, por que que tu manda tanto dinheiro no Brasil? Compra tanta coisa aqui no Brasil. E daí ele disse, cara, vocês brasileiros, vocês não entendem. Vocês, o Brasil, é um país continental e poderosíssimo. A economia de vocês é como um Mustang. Sem rodas. Tira as rodas de um Mustang, liga o motor e acelera. E ele, sem rodas, ele vai se arrastar. O motor é tão forte que ele leva pra frente as coisas. Então, se vocês botarem patinetes, rodinhas de patinete no carro de vocês, são porra. Vai andar. Vai andar. E essas rodinhas de patinete seriam o quê? Reforma tributária, reforma fiscal, reforma previdenciária. Uma série de reformas que até foram feitas recentemente, de fato. Umas privatizações aqui, esse tipo de coisa toda. Então, sim, isso eram as coisas necessárias pro Brasil dar uma porrada. E foram feitas algumas delas, não todas, mas algumas foram. Só que agora tá sendo sinalizado que tudo vai voltar ao que era. Tudo vai ser desfeito, né? Tudo vai ser desfeito. Essa emenda na lei das estatais, cara, isso é um deboche. Sim. Isso é um deboche na nossa cara. Isso é literalmente de poder voltar a botar numa estatal que o cara nunca usou o Correio na vida, nem como cliente, e vai ser presidente do Correio. Então, cara, eu olho pra esse gráfico aqui do Ibovespa e eu tô esperando realmente uma movimentação pra cá. Infelizmente, o gráfico do Ibovespa, no meu entendimento, vai seguir esse padrão aqui, de 2010 até 2015, que foram os anos Dilma. O discurso do governo eleito é muito similar ao discurso da Dilma. A política econômica, ao que parece, vai se desenhar muito similar a ela. Lembrando que foi uma política que levou 14 milhões de brasileiros ao desemprego. Sim. Então, eu estou short Brasil, eu estou long dólar, eu estou long bolsa americana, e eu estou neutro quase long em criptos. Esse seria o resumo da minha leitura no momento. É claro que nada cai reto, nem sobe reto. A gente sabe disso. Então, eu esperaria aqui que o Ibovespa apresentasse alguns repiques de tempos em tempos, alguns zigue-zagues pra puxar isso aqui pra cá, e depois pra cá, e depois pra cá, mas o zigue-zague principal, a direção principal pra mim é pra baixo, para a Bolsa. Mesmo com nossas ações baratas, porque eu estou antevendo aqui pra Brasil, sim, infelizmente, pra ano que vem, uma recessão com esse nível de taxa de juros tão alta, uma recessão forte, desemprego comendo solto, e infelizmente inflação ainda alta, porque com isso tudo, mesmo com a taxa de juros alta, no meu entendimento, dólar futuro, o cenário é autista. Por impressionante que pareça, ainda não se construiu uma tendência de alta no dólar, não. Surpreendentemente, né? É, surpreendente, mas não se construiu ainda. A gente está com o dólar assim, esse canal aqui, mas é um canal tímido ainda, não é um canal de vigorosa alta. A gente tinha um enorme retângulo aqui, que é esse retângulo, que foi rompido pra baixo, a gente consegue copiar e colar ele, dobrando ele pra baixo, então a gente coloca isso aqui, a gente dobrou o canal, e agora a gente está batendo aqui nessa região. Ao romper essa região aqui, cara, que é a atual zona de resistência, aí nós ficamos livres pra começar a trabalhar nesse outro retângulo aqui de cima, a gente ficar aqui, ó. Sim. Alvo 6,46. Tá, então o cenário pra mim, eu estou long em dólar, estou short Brasil, e cara, se conversasse comigo há uns três meses atrás, eu estava absurdamente bullish Brasil. Absurdamente. Como as coisas mudam, né? É, antes da eleição do atual governo, e antes do atual governo começar a falar que eram os ministros, e o que ele está planejando fazer. Sim, sim. Então, essa vai ser a minha tônica, provavelmente, pro ano que vem. Eu até acho que depois que o Lula assumir no dia 2, pode acontecer uma alta na Bolsa, aqui especificamente. Essa alta eu entendo que seria pelo alívio dos riscos políticos que algumas pessoas ainda veem. Então, sim, ainda tem gente dizendo que ele não vai subir a rampa, que Bolsonaro não vai, que sei lá o quê. Galera, menos. Menos. Ele vai subir a rampa. Ele vai ser, e está eleito. ultrapassem a fase de negação. Porque no luto, né? A gente tem a negação, a gente tem a barganha, a gente tem, digamos assim, uma revolta. A gente tem todas aquelas fases do luto. É o término do namoro, né? É, o término do namoro, né? Então tem muita gente ainda na negação. Tem que chegar na aceitação, né? O cara ganhou. Ah, mas foi roubado. O cara não... Não. O cara ganhou. Está eleito. Foi diplomado. Vai assumir no dia 2. No momento que for assumido, aí o investidor estrangeiro até pode entender. É, não vai ter golpe. É, não é a República das Bananas mesmo. E daí ele pode tentar entrar comprando o Brasil um pouquinho, Bovespa. E eu esperaria uma alta. Mas essa alta, no meu entendimento, Bernardão, é uma alta de... É um voo de galinha. É o suficiente para que as primeiras medidas do governo Lula comecem a fazer efeito na economia. Tá? E aí, quando aparecerem os primeiros balanços no primeiro trimestre, já vão vir coisas muito ruins. Confesso de consumidor já vai começar a cair. Consumo vai começar a cair. Produção industrial vai começar a cair. E desemprego começa a pegar. E aí, a partir de, vamos lá, abril e maio, nós caímos na realidade de que a armadilha se fechou e entramos num cenário bem mais crítico. Essa seria a minha leitura. Com o mundo ainda tentando se recuperar de uma recessão, com a Europa patinando, com a China... E esse ainda tem que colocar nas nossas componentes, né? A questão China, né, Bernardo? Daqui a pouco, China dá uma implosão social lá, ou lá se eu deixei de invadir Taiwan, enfim. As loucuras do mundo, né? Putin também, com o Crémio. Isso, Putin é. As loucuras clássicas do mundo que podem também trazer as coisas para um cenário muito mais complexo e muito mais tenso. A pergunta que eu tenho me feito é quanto tempo o Brasil vai levar para quebrar com as políticas que eles estão desenhando? Usualmente, como eu mencionei, o Brasil é muito forte. Então, nove meses, um ano e meio, um ano e meio seria uma boa interpretação. Eu acho que ele não vai conseguir ser tão eficiente quanto o presidente do Chile, que quebrou o Chile em seis meses, mas nunca se sabe. Precisa de muita competência, né? Precisa de muita competência para fazer isso. A minha visão é ficar totalmente fora da Bolsa no ano que vem, sendo muito frango. Olha só. Se eu vou ficar esperando aquele movimento que eu mencionei, aquele movimento de recuo de 60% a 65% em relação ao topo, quando então eu posso começar a pensar em tomar algumas posições. Mas vão ser posições muito bem selecionadas. Não vou entrar comprando qualquer coisa, não. Vou entrar comprando apenas excelentes empresas. Poxa, obrigado pela aula. Obrigado por toda essa visão que, enfim, é super importante ouvir de você, é super relevante ouvir toda a experiência que você tem, toda a bagagem que você carrega. E, mais uma vez, eu falei isso no nosso último vídeo e falo novamente. Como as pessoas vêm com muita euforia, muito otimismo, muita ganância e, na verdade, muito desespero. Eu leio também com muito desespero. Qualquer movimentação, qualquer sinal de alta, isso vale para a Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana, Bitcoin, vale para qualquer ativo. E aí, quando a gente ouve uma pessoa com tanta experiência falar ao contrário de tudo isso, é super relevante, é super elucidador. Cara, eu esperaria muito estar errado, sendo muito franco. Eu torço muito pelo país, eu torço muito pelo Brasil. Mas, praticamente, todos os gestores com quem eu tenho conversado hoje, gestores de fundos bem importantes, os caras estão short no Brasil. Por quê? Claro que muitos deles são obrigados a vender porque os próprios cotistas estão resgatando suas cotas e aí o gestor é obrigado a vender porque ele tem que realizar para poder entregar o dinheiro que o cotista pediu. Então, mas a maior parte dos gestores que eu converso, os caras estão short no Brasil. Depois dessa aula incrível com o Stormer, eu quero saber como que esse vídeo te ajudou a investir melhor no ano que vem ou vai te ajudar a investir melhor no ano que vem. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e quero saber como que eu estou te ajudando nessa jornada. Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que eu pedi, por favor, que é super importante. Compartilha com outras pessoas. Entra no meu grupo do Telegram, deixei o convite, está aqui embaixo, o grupo gratuito sobre Bitcoin e criptomoedas. e deixa no comentário quem você quer ver nessa série especial Investimentos para 2023. Qual convidado você quer que eu traga? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e o convidado que você quer ver aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que nós fizemos com o Bo Williams, um dos grandes investidores também do Brasil, nessa nossa série de investimentos para o próximo ano. Clica para assistir a opinião e a visão do Bo para os investimentos.